Vamos lá de novo para a nossa divisão de aranha. 2.914 dividido por 624, 4 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 6 vezes 4, 6 vezes 4, 6 vezes 4, 7, 8, 6 vezes 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7 00, 8A, 7, 7, 7, 8A, 7, 8A, 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 9A, 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 10A, 1A, 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 2A, 3A, 2A, 2A, 4. Sete vezes zero, zero. Sete vezes dois, quatorze, sobe um. Seis vezes quatro, quarenta e dois, quarenta e dois, mais um, quarenta e três. Zero, 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 zero. Seiscentos e vinte, multiplicado por quatro, vírgula sete. Sete vezes zero, zero. Sete vezes dois, quatorze. Sete vezes seis, quarenta e dois, quarenta e dois, mais um, quarenta e três. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Esse aqui é da vírgula, apaga. Não existe mais. Quatro mais zero, zero. Oito mais quatro, onze. Cinco, né? Que eu subi um. Cinco mais quatro, nove. Dois mil novecentos e dez. Obrigado. Obrigado. Trocais e dez. Trocais e dez. Trocais e dez. Tch, trec. Tch, trec. Tch, trec. Pronto. Sim... dois mil... um... nove... centos... Um cartouze. Ca-to-o-r-a. Ou senão é quarto. Quartouze. Os dois estão corretos. Você ou quem? Ok. Tchau. Te amo. Tchau.